. 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 ICB enviado pela frente Pela fora, respeito inimigo, H2 Tem um malvado Meu Deus, a gente tá perdendo Óbvio, peguei esse cara, 2x17 Arrebentei eles Ameada Recurso de execução removido Funt, pronto para ordens Não há medalhas para o seguro Deixe ICB aliado enviado Ameaçado aqui Bom trabalho CDP Novas missões a caminho Metal em tudo